Nós temos que olhar em que proporção que a IA já entrou em cada profissão. Não adianta ter uma ideia brilhante se você não consegue transformar essa ideia em realidade. A gente precisa desenvolver a capacidade de olhar tudo que está à nossa volta com uma visão diferente daquela que tradicionalmente a gente gera. E eu respondo primeiro a pergunta do Douglas Oliveira. Inovação é um processo que depende de maturação. É preciso de resiliência para que a organização se torne de fato uma organização capaz de inovar de maneira permanente.